Primeiro-Ministro afirma que o governo continua o esforço e luta pela fronteira terrestre no marítimo entre Timor-Leste e a Indonésia. Se o governo quer alcançar na Guzmão com a teta em governo a fazer a luta pela soberania Timor-Leste nessa fronteira terrestre no marítimo com a nação vizinha da Indonésia. Xanana Guzmão informa o assunto e o âmbito do debate proposta e o orçamento do Estado de Nariho Rural e Salim valoram da Huluk e a fase de generalidade. Doutor Tatene, a-me-se esforça a-me-cás na Fadim a-te estabeleça fronteiras terrestres no marítimo entre Timor-Leste e a Inonésia. Ida-me, prioridade nacionalida. Lá os dias a-te completa formular o conabar soberania. Na BEMOS, a-te reta de segurança jurídica no técnica quando há recursos e espaço marítimo e a etnia e a jurisdição não é outro sem permitimento e implementa políticas de economia azul e direitos sustentáveis. Xanana Atuacina, tratado de fronteira terrestre entre Timor-Leste e Rua Indonésia, a Bela Consegue, Tamacida e a Consenso entre Rairoa. Aderes Siménez, bem-vindo a Siménez. G.M.M.